Música Em 2012 trabalhei para esse Fire Emics, agora fui o coordenador do concurso de games que eles lançaram aqui na América Latina e agora eu sou atualmente gerente da Abra Games e sou consultor também de práticas profissionais oferecendo apoio aos estúdios de games. Resumindo a isso, caiu uma folha. Bom, eu sou o Guilherme Andres, sou advogado do escritório chamado Machado Meier Sendaxi Office. Eu sou o responsável pela área de entretenimento do escritório e games está dentro dessa área de entretenimento, propriedade intelectual, direito autoral, tecnologia. A gente atende empresas como a Tencent na área de games, na área de proprietários de bens que são transformados em games. Por exemplo, a gente atende Indemol, a gente atende HBO, Sony, Warner, MGM, entre outras. A gente atende também IBM, o grupo telefônica todo. Então, sim, vários players do mercado de games passam lá pelo escritório uma hora ou outra, o que dá uma experiência muito interessante nessa área com uma visão de todos os lados, do investidor, do desenvolvedor, do publicador, das diversas formas de monetização que as pessoas inventam pelo mundo afora, a prática na Europa, nos Estados Unidos, porque tudo isso vem em alguma hora e cada vez mais está vindo para o Brasil, querendo tirar um naco do nosso mercado aqui. Eu vou fazer a primeira rodada de perguntas aqui, só para a gente fazer o... Então, acho que uma das coisas que a gente conversou, até na preparação, a ideia aqui era tentar ter um pouco de lado de business, um pouco de lado mais técnico e um pouco de um lado que todo mundo esquece, que é o lado legal. Que às vezes o pessoal, pô, mas isso não é legal ficar vendo assim. Mas essa parte jurídica que volta e meia, ela é esquecida, até quando... O pessoal só lembra quando começa a dar problema. Então, acho que a vinda aqui do Guilherme é bem interessante. Eu, Juliano e o Gerson, a gente volta e meia está por aí, vocês veem, mas acho que a gente tem que sempre lembrar que essa parte também existe, porque tem a ver com a minha pergunta que eu vou fazer para os três, e aí cada um na sua área, é qual que são os sérios problemas que as empresas têm, as áreas que vocês conhecem, para crescer? Porque quando começa, acho que todo mundo, ah, começa, então, isso aqui é legal. Aí, às vezes, não consegue crescer e tal, mas o pessoal sempre pensa, o pessoal esquece que crescer também gera uma série de problemas. Quer dizer, às vezes, é mais fácil, muito mais fácil gerenciar uma empresa que está andando, com todo mundo pagando as contas, mas ninguém, porque é estável. Agora, quando começa a crescer, quando o jogo começa a bombar e começa a vir um monte de gente que dá problema de estrutura, dá problema de negócios, dá problemas legais, porque tem um monte de gente que não estava prestando atenção em você, opa, mas espera aí, isso aí é meu, mesmo que não seja, vai começar a brigar, tudo isso, drena a energia da equipe, e muitas vezes o pessoal não está preparado, e a empresa que estava, todo mundo achava que agora, finalmente, mais uma grande empresa, ela vai isso, não só em games, em vários setores da economia, e a empresa acaba, às vezes, até retrocedendo, às vezes, até quebrando. Então, o que vocês, se vocês puderem dar alguns exemplos também, é o que vocês veem como crítico para as empresas se prepararem para crescer? Às vezes, elas pensam, ah, não, vou ter sucesso, mas elas esquecem que entre e fica grande, está pequenininho, tem uma boa escalada. Tem uma boa escalada, tem uma coisa. Acostumam a ver a gente, as pessoas já na fama, e esquecem que o que a pessoa já pastou, já ralou muito para chegar lá. E volta e meia, mesmo nas histórias dos empreendedores, eles falam lá no começo, que era tudo, era uma dureza, que a gente comia pizza mofara, e aquela coisa toda, e agora, não, agora está tudo maravilhoso, a gente tem uma equipe fantástica, tal, não sei o que, e esse meio do caminho, né? É, tudo por exemplo, o Juliano falou, ah, eu abri uma empresa, fechei uma empresa, ou eu falei, eu trabalhei ali na Microsoft, parece que tudo é fácil, né? Vai, pula de um degrau para o outro, mas entre um degrau e outro tem muita... Então, não sei quem que é... Eu posso começar. Posso começar? Eu acho assim, é importante a gente pensar sempre assim, qual que é a maior causa mortes hoje das empresas do Brasil, principalmente das empresas de games. O primeiro item específico é você terminar o seu primeiro projeto. Porque eu acho que todo desenvolvedor quer fazer o primeiro jogo, não, eu quero fazer meu jogo, aí ele rala, junta a gente, faz, vara à noite, pega dinheiro onde não tem, empresta e termina o jogo. A hora que ele termina o jogo, ele fala, e aí? O que a gente vai fazer? Silêncio. Cada um vai começar, não vai conseguir começar outro jogo, porque já gastou a energia inteira, já investiu onde não podia, já usou as marcas que não podia, já estressou quem em volta não podia, e no final das contas ele fecha a empresa porque ele não teve planejamento. Ou seja, antes de tudo, acho que a primeira situação que a empresa tem que se planejar é não focar no projeto em si, mas focar no objetivo da empresa. Qual é o objetivo da empresa? Ela vai se manter como? Ela vai se sustentar de que maneira? Ela vai fazer de que forma? Tudo bem, às vezes o primeiro projeto não é o projeto que ela gostaria. Às vezes o terceiro, quarto, quinto projeto não é o que ela gostaria, mas às vezes ela descobre um nicho de mercado que permite que ela consiga se manter. Aí eu uso o exemplo da Uniria. A Uniria começou em 2000 querendo fazer jogos de computador. Ficou entre 2000 a 2006 fazendo jogos de computador outsourcing para a Europa, pagando, trabalhando muito, ganhando pouco, porque acreditava naquela visão que todo mundo tem de que vou ter um projeto legal ou vou ter marca. E tendo marca eu vou ser reconhecido, sendo reconhecido eu vou conseguir mais projetos, o que não é verdade. Vou fechar um projeto com uma mega empresa que ela vai pagar muito bem. Tudo bem, ela vai pagar bem, mas você também vai gastar muito para poder fazer um projeto. Então, problema. E aí no final das contas, o foco não é o que eu vou produzir para aquilo que eu quero fazer e como eu vou terminar. Na verdade, qual que é o meu foco na empresa? Qual que é o nicho que eu quero atacar? Quando você descobre esse nicho, você gasta menos tempo produzindo e você consegue trazer mais lucro para aquilo que você está produzindo. No caso da Uniria, depois do sexto ano, ela descobriu que ela era muito boa para fazer simuladores. E o simulador no Brasil era um nicho que ninguém explorava. Aí fazia um único projeto. Imagina um simulador típico, gente. É um modelo 3D, um cenário 3D. Não tem fence, não tem maquinima, não tem nada, nem uma história. Você faz aquilo, dá o treinamento para quem vai usar aquele equipamento, aquele equipamento roda e você vende por aquele valor. Você vende para uma fábrica. Às vezes a fábrica vai utilizar para dar treinamento o ano todo. Então o valor que você recebe daquilo é como se você estivesse ganhando pela venda de 3, 4, 5, 10 mil cópias livres. Ou seja, compensa muito mais você fazer um simulador, que o risco é menor, e ganhar dinheiro com um único projeto, do que você arriscar, às vezes, fazer um jogo super bom para tentar competir com a Nintendo nos Estados Unidos durante a E3 em que só tem tubarão. Esse é um ponto. Encontrar o nicho, eu acho que é essencial. Bom, continuando, o que eu vejo, as principais barreiras aqui no mercado nacional é a estrutura, a estruturação da equipe, da empresa, o profissionalismo. Porque lá fora o mercado já é outro nível, roda em outra escala, em outro ritmo, muito mais maduro, muita coisa já se passou, já se concretizou. Mas aqui está tudo começando. Então o que está começando? Então são empresas menores, que se formam mais rapidamente, e com muito pouca experiência. Então as pessoas se esquecem do que o Sacuda falou. Se esquece, por exemplo, que tem uma parte legal que precisa fazer parte de uma empresa, de uma equipe de produção. E esquece que precisa de uma pessoa que entenda de negócio, que fala de negócio, que negocie, que sente em uma mesa e discuta a negociação. Então o pessoal o que faz? Na empolgação, o que precisa fazer um game? Bom, um game, tendo um programador, um ilustrador, um designer, ou algum músico para colocar música nele, já sai um game. Quatro, cinco pessoas, três pessoas, até uma, já sai um game. Então já sai um game. Mas o problema é que a gente não está falando aqui só de fazer um game, a gente está falando de mercado, de crescer no mercado, de vender o produto, de fazer um produto. Então isso entra toda, entra a negociação. Você tem que sentar na mesa com investidores, com compradores, com publicists, e discutir, negociar, conversar, passar informações do projeto. Então essa parte, acho que 90% ainda de todos esses novos grupos que estão se formando no Brasil se esquecem que precisam de alguém que entenda muito bem, que seja muito forte de marketing, que seja muito forte de negociação, de falar, de discutir, de negociar, de balancear, ver o que é bom, o que a gente pode dar, menos dinheiro, mas de repente estrategicamente vai valer a pena, sabe? Saber negociar essa parte. Então isso falta muito aqui no... Eu vejo isso com uma grande... Continua sendo ainda uma grande barreira. No crescimento do... Acho que em todos os três estágios, porque no mercado são três estágios bem distintos. Entrar no mercado, continuar no mercado, não quebrar e morrer, e expandir, crescer no mercado. São estágios bem diferentes. Então acho que está faltando ainda essa parte, essa visão mais de marketing, de negociação, de pensar no legal, porque muitas vezes problemas vêm à tona quando já é muito tarde, entendeu? Às vezes você tem problemas e usou um termo, uma palavra, uma imagem que está no jogo, o jogo já está rodando, já está sendo distribuído e travou ali, não pode usar. Então coisas que tem que ser... Mas um exemplo já para puxar um pouco nessa questão do líquido jurídico, é muito comum. Todo mundo está pensando em fazer o game. E aí ele vai negociar com um produtor, vai negociar com uma empresa, vai negociar com uma agência de propaganda, que muitas vezes acontece isso, vai fazer um advert game. A agência de propaganda fala, não, cara, vamos fazer um negócio aqui, vai ficar super legal, eu gosto de você, vai ser super fácil, você faz isso aqui, eu vou te pagar, vai dar tudo certo. Existe uma regra que eu aprendi com um empreendedor, que até hoje fica na minha vida. Quando todo projeto que começa fácil, termina difícil. Todo projeto que começa difícil, termina fácil. Por quê? O começar difícil é negociar, é organizar a base de negociação, é organizar o que você negociou, quanto você vai receber, como você vai receber, o que você tem que entregar. Porque às vezes não acontece isso. Eu já vi empresa fechando, por quê? Fechou um contrato com uma produtora, e a produtora chegava para o cara e falava, você tem que me entregar uma cozinha em 3D, onde o teu personagem vai ficar. Só que ele não especificou isso num contrato direito. Estava lá, cozinha. A cozinha é uma cozinha. O que é cozinha? É um fogão, é um negócio e tal. Só que ele chegava para o produtora e o produtora falava, não é, a cozinha no meu país ou onde eu estou fazendo é diferente, a cozinha é assim, é 3 vezes maior. Quer dizer, o cara levava 6 meses a mais fazendo só a cozinha, porque não estava direito no contrato que era entregado, o projeto não estava muito bem deculpado, aí o contrato estava leonino, porque ficava do lado do produtor, só paga quando você vai entregar a cozinha perfeita. E aí, ele nunca vai entregar a cozinha perfeita, o produtor vai continuar arrancando o couro dele até ficar com o melhor projeto possível. Por quê? Porque ele quer pagar o menor possível. Ele quer ter lucro. Então, isso é um exemplo do jurídico de como você tem que se preocupar. A questão jurídica, apesar de soar muito chato, ela é vital para o game, para a existência do game, para a comercialização do game, porque o game, do ponto de vista jurídico, ele é uma obra, é um conjunto de elementos que engloba o maior número de componentes autorais protegidos do mundo. Porque você tem a música, a música você tem o cara que escreve a letra, o cara que escreve a melodia, o cara que toca, está certo? São os detentores de direitos sobre uma música. num audiovisual, você tem o roteirista, você tem o diretor, você tem a trilha sonora, de novo a música, está certo? No desenho animado, você tem as mesmas coisas, mas quem desenha o personagem, quem faz as animações, está certo? Todas essas pessoas são detentoras de direitos autorais sobre aquela obra, que é concentrado ou na música, ou no filme, ou na animação, ou no game. No game, você ainda tem o programador de software, que também é detentor de direito autoral, está certo? E que sem ele, sem cada um desses elementos, o seu game fica perneta, falta um pedaço. Então, quando você vai empreender a confecção de um jogo, se você não tiver isso em mente, você vai criar o jogo, você vai ter um negócio bacana ali que funciona, que você não pode fazer nada com ele. Está certo? Por quê? Porque você não tem o direito sobre a trilha, você não tem direito sobre o personagem, você não tem direito sobre a história, se aquele game tem uma história, você não tem direito sobre o programa em si, porque se você não for o programador, está certo? Então, você gastou um tempo, gastou, eventualmente, algum dinheiro, e você tem um negócio bonito para chuchu ali que você não pode fazer nada com isso. É, você tem que lembrar sempre que você está criando um game, sim, está criando um game, mas você está criando mais que um game, você está criando um produto, você está produzindo um produto para o mercado. Eu conheço games, não é coisa assim de problemas legais, não são coisas específicas só para projetos pequenos, é que pequenos. O último jogo que eu trabalhei lá foi o Silent Hill, Downpour, que teve problemas legais dentro do jogo, imagina um jogo desse porte, por exemplo, uma coisa boba que ninguém nunca imaginava, agora eu fiquei até, é bom acontecer isso, que a gente aprende para passar para frente essa experiência. O jogo estava tudo certinho, já estava rodando, já estava em estágio bem avançado, o que deu problema, quando passaram, fizeram a localização para japonês, o jogo descobriram, que já no estágio bem avançado, que a fonte não podia, porque não são todas as fontes que são abertas, são free, tem fontes que têm direitos autorais, que têm que ser pagas, e o jogo estava usando uma fonte para o japonês que não era uma fonte livre, né? Então, por exemplo, não é porque tem uma imagem na internet, que você pode ir lá clicar, que você pode usar no seu game, não é porque tem uma música na internet, que você pode botar na trilha do seu jogo, tá certo? Não é porque você vai fazer um cenário ali, você quer botar um restaurante, e por acaso, você quer botar o McDonald's, que você pode botar os acos dourados lá. Você tem que lembrar que as coisas têm dono, as coisas alguém fez, se alguém fez, tem dono, tá certo? Mas a gente pode ir até um pouco mais à frente disso. Um dos grandes problemas também das empresas que elas enfrentam é crise interna. Eu sou o cara que fundou a empresa, esse é o meu programador, amigo meu, que começou a produzir e programar. Um belo dia, à noite, eu descubro um book, o cliente me enche e a cabeça de reclamação, eu vejo e encho a cabeça de reclamação. O que ele faz? Ele fala assim, bicho, quer saber? Problema seu. Não vou mais lidar com isso, não quero mais cuidar e vou sair. Legal. O game é de quem? O game é dos dois. Tinha um contrato organizado disso aí ou não tinha um contrato? Ele saiu da empresa, ele saiu da empresa, ok, eu coloquei um outro programador no lugar dele para trabalhar. O outro programador que está entrando, tem um código organizado disso? Ele tinha o direito de deixar o código organizado? Tem autorização para alterar o código dele? Ou não? Isso foi organizado? Isso ou não? A empresa, juridicamente falando, quando ela colocou todo mundo para trabalhar, isso sócios e empregados, ela deixou bem claro que a propriedade de todos os serviços, todos os produtos que estão sendo feitos. Porque lembrando, a gente no final das contas tem um produto, mas todo produto é advindo de um serviço. Desenvolvedor é prestador de serviço, artista gráfico é prestador de serviço, músico é prestador de serviço. Funcionário é o terceirizado. Funcionário é o terceirizado ou sócio. Então todo mundo vai ter que abrir mão, eu abro mão dos meus direitos, óbvio que o único direito que ele não consegue abrir mão é o direito de... Não abrir mão não, é transferir. Exatamente, eu não consigo abrir mão, eu tenho que transferir o meu direito de uso para a empresa para ela poder explorar comercialmente, por um valor, por um contrato, por um x, se não... O direito autoral você não aprende na faculdade, você não aprende em lugar nenhum no Brasil, você aprende na marra e com os clientes e vendo o contrato e tendo base teórica, mas você vai buscar depois da escola. Então, por exemplo, você pegar um contrato de locação e virar para o seu tio lá que é advogado, um puta advogado, o cara é bom caramba, ele fala, tio, dá uma olhada aqui no meu contrato de locação, ele vai olhar aquele contrato de locação que é uma área do direito que é dominada e divulgada, todo mundo sabe um pouco, ele vai olhar aquele contrato e vai poder te dar uma opinião boa. Agora, você virar para esse mesmo seu tio, que é civilista, que trabalha no foco, que vai lá para o fórum toda semana, que não sei o quê, que faz maravilhas no direito e falar para ele, ó, dá uma olhada nesse contrato aqui e esse contrato trata sobre direitos autorais, desculpa, todo contrato de games é um contrato de direitos autorais, ele vai olhar, ele vai pegar a lei, ele vai, direitos autorais, ele vai pegar a lei do software, ele vai pegar o código civil, vai dar uma pesquisada na jurisprudência, vai dar um tapa no seu contrato e com todo respeito ao seu tio, vai ficar uma porcaria, porque o direito autoral ele tem uma característica que é o seguinte, por lei, as cláusulas do contrato tem que ser interpretadas restritivamente, o que quer dizer isso? Elas tem que ser detalhadas, elas tem que estar escritas tintim por tintim, disposições genéricas, tipo, todas as mídias, todas as formas, todos os meios, não valem, são cláusulas que não tem valor jurídico, na hora que você for brigar com alguém por causa daquilo, você não tem nada na mão, você só tem areia, aquilo ali, não serve para nada, não é? Nós fizemos uma, do Diligence numa empresa, numa franquia de inglês, os caras faturam uma grana animal, eles estavam vendendo para um fundo estrangeiro, estavam pedindo um bilhão de reais, aí o fundo veio para nós, e falaram, faz auditoria aí, tá bom, o corporate da empresa, as taxas, os trabalhistas, isso aqui está tudo beleza, tudo mapeado, tudo tranquilo, aí nós vimos lá que 70% da receita daquela empresa era venda de livro, você fala, mas o que isso tem a ver com games? É uma propriedade de direito autoral do mesmo jeito, só que é outra mídia, é outro, né? Aí, eu falei assim, pô, mas peraí, cadê os contratos, precisamos ver esse material, quem é o autor? Ah, o autor é o seu fulano lá, escuta, e essas fotos? Ah, essas fotos, ninguém não teve resposta, aí tinha um CD de música, um CD de aula, audioaula, música, com um monte de coisa, e DVDs com imagens do caramba, a gente começou a pedir, cadê isso, cadê aquilo, cadê aquilo, cadê aquilo, tinha uma responsabilidade oculta ali, um passivo oculto gigantesco, tá certo? Porque eles não tinham, eles tinham alguns contratos mal escritos, por um bom advogado, mas que não era a praia dele, resultado, esse fundo não comprou a empresa, eles em vez de vender a empresa por um bilhão, para esses caras, venderam por 800 milhões, para outros negros, perderam 200 milhões de reais, por causa de contrato mal feito. Você entende? 20% do valor da empresa. Uma dúvida, eu vou comentar o assunto, que é sujeito cultural, internacional, até um caso recente, que eu acompanhei, uma situação de a gente publicar, alguém publica um jogo, por exemplo, no Google Play, ou no App Store da vida, assim, eu estou com uma coisa meio atravessada, em relação ao direito autoral, porque aqui no Brasil tem NPI, você registra, você tem essa cláusula toda. Direito autoral você não registra no NPI, você registra software, mas a proteção do direito autoral, ela não depende de registro, a criação em si só já cria o direito de... A criação de uma notícia sobre o jogo, já justifica também. Já prova que você criou aquela propriedade, naquela data. Mas a questão é... Obrigar o jogo, por exemplo, já é um registro. Independente dos detalhes em si, vamos dizer que é um caso bem direto, você publicou, e alguém foi lá e copiou o seu jogo, e publicou igualzinho, do lado lá. Nessa situação que eu estou falando, o que aconteceu? A pessoa que desenvolveu foi lá e falou com a publisher, a publisher vai verificar que alguém publicou parecido, vai reclamar com a empresa que faz a publicação lá no canal, no canal, o Google Play, o Web Store. Aí eu fico com a impressão, até quero ver se isso está correto, se tem algum outro meio, mas a minha impressão é que, nesse caso, quem é o órgão regulador em relação à autoria é o canal, é a empresa que faz a distribuição. Nesse caso, já o Google Play vê que você publicou primeiro e outro foi lá e publicou cópia, ele vai tirar a cópia. Então, a empresa está regulando, eu achei isso bem estranho, quem é que está responsável por regular isso? Isso tem um órgão... Você não está falando mais de lei de país, não é? Isso tem um órgão internacional... É o seguinte, você tem a Convenção de Berna, que é o grande acordo internacional que rege os conflitos, de direito autoral e a proteção de direito autoral internacional. Tem cento e não sei quantos mil países que são signatários, o Brasil é, os Estados Unidos com algumas ressalvas, a Europa inteira, os países civilizados, todos quase são membros da Convenção de Berna. A Convenção de Berna diz que, no caso de infração a um direito autoral, o que vale é a lei do território onde aquela infração está sendo cometida. Está certo? No caso do Google Play, por exemplo, ou das empresas americanas onde você... São veículos de comercialização do seu jogo, o que acontece? Pela lei americana, eu sou só uma prateleira. Está certo? Eu sou um veículo. Eu não sou responsável pela originalidade ou se há violação de direitos de terceiro naquilo que eu estou veiculando ou não. Mas, se ele vem e fala, ou você, no caso, fala, ó, aquele jogo ali viola a minha propriedade intelectual. Eles têm o dever de tirar aquilo do ar, caso contrário, eles são corresponsáveis. Isso não alivia nada para ninguém. Só para eles, está certo? Está parra dele. É, porque no fim das contas, eles não podem fazer do diligence e saber toda a cadeia de direito do seu jogo, de todos os jogos. E eles nem querem, né? Porque... Porque senão eles ficam corresponsáveis. Eles falam pela conveniência de ver que um produto, ele quer dar valor ao produto. Você foi lá, reclamou, ele tira do ar. Ele não é que ele julga, nem nada. É um procedimento meio quase que automático ali. É... É, não, é... Para que eles vão perder tempo de ficar discutindo isso? Isso é problema dos dois, ó. Eu vou tirar o ar. Você quer saber discutir em juízo, que é o lugar, o lugar apropriado para você... É, eu falei do país não civilizado, no caso, vamos supor. É, alguém lá do país não civilizado tem lá acesso também a publicar e publicou a cópia. Existe algum mecanismo? Em que situação daria para acionar ou não tem, ou é... Você tem que buscar o judiciário do país no lugar ali. Mas é complicado, é complicado. Porque aqui no Brasil, a gente vê tanto disso. Eu vejo... Eu nem lembro que cidade que foi, Cabo Jordão. Tem um café do lado de um palácio lá. Era escrito o nome do café com a letra do Walt Disney, sabe? Onde usaram. Então, não tem nenhum... É, para só... Oi. Sobre isso, a questão da cópia dele, só para complementar, né? Eu quero ler que ele coloca. E nós tivemos algumas discussões já, o próprio Arthur, por exemplo, coisas lá na Fevalli, e essa questão da cópia, a proteção da cópia, no caso do software, ela é dada ao código, não ao gameplay. Então, se o cara copia o jogo, o teu estilo de gameplay, fazendo o código dele, tu não tem proteção, principalmente a orientação... A regra de jogo, mecânica de jogo, não tem proteção. Código tem. É igual a ideia, né? Código, sim. A ideia também não tem proteção. É projeto... É, exatamente. Se ele pegou o mesmo código, o mesmo tom da música, o mesmo personagem... O game, na verdade, vai fatiar, né? Porque senão, só de alguma empresa no bando, podia vender jogo de xadrez. Se não, eu nunca. Eu faço um jogo de rato, a Disney me processa. Exatamente. Eu já precisei trocar letras em nomes. Sim. Um jogo que tinha corridas, tinha um personagem corrido e queria colocar os nomes dos corredores, mas isso ia ter que implicar numa grande questão de uso de nomes. Então, o jogo foi feito com letras, com nomes parecidos, outro caso, você sabe quem é. É, mas se você induzir a confusão, também você pode ter problema. Ah, é? É, porque normalmente, os grandes publicadores, os grandes desenvolvedores, eles registram os personagens, o nome e alguns elementos daquele jogo como marca, que é uma outra modalidade de proteção. Tá certo? O Mickey Mouse hoje, ele é protegido por marca e não mais por direito autoral, porque já caiu. Já passou, já. Já caiu. Então, como eu disse, o game, ele agrega numa sacola só diversos elementos protegidos, diversas propriedades ali. que se você não tiver cuidado na hora de botar isso junto, chega no fim do dia, você não vai ter o que vender. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto